O embarque está aí, encerrado. Olá, que tal? Eu fui para a grande vitória, visitando o Brasil. Visitar uns amigos, passar o ano novo com eles. Uma experiência incrível, eu não conhecia esse lugar. E é muito bonito, super recomendo. E é isso, vamos lá! E é muito bom. Logo quando eu cheguei, eu já queria ir na praia, sensualizar um pouco esse corpinho paraguaio que eu tenho. Meus amigos me acompanharam até a praia. Como no Paraguai não tem mar, praticamente foi a minha primeira vez no mar. Eu já fui para o Rio, mas eu não mergulhei no mar, então foi praticamente a primeira vez que eu mergulhei no mar. Entenderam, né? De repente, muitas vezes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. No fundo sempre fomos bons amantes. Who the fuck is the blue? Bebri, Já é o spirituality lúmpar do ronense ultras! É oопulintch magnWAda ou докумags É o fim daquele medo boa biol school �sen eles mar aulaful anything pra vocês sen pouco com a minhazena, OPA oC Hero É o fim daquele medo boa biol 招 devot Jaros tem aiWell-su tá姑 Nietzsche! OPA! nic Transcrição e Legendas por Query Então meus amigos decidiram fazer um passeio, andar em caiaque, ficar na praia de Boas um pouco E na verdade foi um programa super legal e super tranquilo, eu adorei Nós estamos preparando para fazer um passeio com os amigos E possivelmente vamos fazer caiaque e mais algumas coisas por aí Vamos ver o que passa Música 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 Em qualquer momento vão explotar as bombas, eu vou tratar de filmar também um pouco e... Não custa nada tentar mais um ano, né? Vamos que vamos! Vamos lá! E é isso pessoal, eu tô super sonhador ainda, já tô sentindo muita saudade dos meus amigos, da praia, da cidade em si. Eu conheci gente muito legal, quero levar eles no coração pra vida toda e eu prometo que eu vou voltar pra essa água de Jesus que eu vou voltar. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, por favorzinho, dá um like também no vídeo, por favorzinho. Fica no meu Instagram, por favorzinho. E no Facebook também, por favorzinho. Dá pra fazer um funk com isso, né? Eu preciso te ter, é fechamento a você mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me deu onda Você sentando nozão me deu onda Que vontade de te ter, é fechamento a você mozão Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, é fechamento a você mozão Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Faz o que?